Personagens do Antigo Testamento. Vamos agora falar de Bical, a filha mais nova de Saúl, que foi dada a Davi como esposa e foi a primeira esposa de Davi. Na verdade, Davi deveria casar-se com Merabe, que era a filha mais velha. Mas Saúl acabou encanando a Davi, parece que da mesma forma que Labão fez com Jacó. Nós encontramos esses ecos na Bíblia. 1 Samuel 18, 19, sucedeu porém que no tempo que Merabe, filha de Saúl, deveria ser dada a Davi, ela foi dada por mulher Adriel, o Meolatita. Verso 20 diz, de 1 Samuel 18, 20, Mas Mical, a outra filha de Saúl, amava Davi, e que o Senhor, sendo anunciado Davi, pareceu isso bom aos seus olhos. Portanto, Davi acabou contraindo matrimônio com Mical. Mical também salvou a vida de Davi. Em 1 Samuel 19, 12, Mical desceu a Davi por uma janela. E ele se foi e fugiu, e Mical tomou uma estátua e deitou na cama, e pôs-la na cabeceira, um pé de cabra, e cobriu com uma coberta. E aí, quando vieram os mensagens de Saúl, ela disse que Davi estava doente, mas era uma estátua. Também vemos a história de Mical, em 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 16, quando Davi trazia a arca para a cidade. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade, Mical, filha de Saúl, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. No verso 21, diz, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando que fosse chefe sobre o povo, sobre Israel, perante o Senhor me tenham alegrado. E diz-nos, ainda em 2 Samuel 6, 23, que Mical, filha de Saúl, não teve filhos até o dia da sua morte. Portanto, Mical, a primeira esposa de Davi, filha de Saúl, que casou-se com Davi. Deus te abençoe e acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva esse canal.